Todo garoto sonha em se tornar um Neymar, um Messi, um ídolo do futebol, mas existem muitos obstáculos a serem ultrapassados. E para atingir o sucesso, muito sacrifício tem que fazer. Não é diferente no caso desses garotos da escolinha de futebol que o Ligado visitou essa semana. Mas uma delas não chamou a atenção. Foi desse garoto aí, ó. Vamos contar a história do Manu, o Emmanuel, esse garoto que tem uma história de superação e mostra a cada dia que está no caminho certo. Quando o Manu era mais novinho, praticamente um bebê, teve inúmeras pneumonia seguidas e teve algo mais grave que assustou os pais. Já tem muita história já de vida, já é um menino que sofreu muito quando neném, quando pequeno, mas graças a Deus hoje ele é um menino bem formado e está bem preparado. Depois de muitos exames, internações e sustos, ele se recuperou e o esporte começou a fazer parte dessa história. Seu pai, o Anderson, sentiu que o garoto era diferente. Tinha um algo a mais quando chutava e dominava a bola. Jogando na escola, já mostrava que era diferente mesmo. Foi para a escolinha de futebol e aí a história começa a tomar outros rumos. O garoto, ele chega aqui já com uma certa qualidade física e técnica e nós pegamos essa qualidade dos garotos e enquadramos dentro daquilo que os clubes querem, que é o fundamento. Além do São Paulo, o Fluminense entrou na jogada e agora a história deste garoto, que sofreu quando era pequeno, vem mudando. E o Manu, o que ele acha do futebol? Quem são seus craques? Neymar e Messi. Quando fala da luta dos pais por ele, fica emocionado como gente grande. Seu pai e tua mãe, qual é a importância deles para você estar aqui hoje, jogar futebol? Vixe, muito. Esses dois, eles... Não sei. E se não der certo no futebol? Os pais estão preparados? Isso aqui é uma coisa que pode dar certo como também não pode dar. O futebol é uma caixinha de surpresa, não é uma coisa assim fácil de chegar, certo? Tem também um pouco o fator sorte. Não adianta você só ter um talento, né? Tem que contar um pouco com o fator sorte também. E ele está trabalhando, está correndo atrás de um sonho. Agora, se vai dar certo, a Deus pertence. Mas será que os pais dos outros garotos também pensam assim? Tem a mesma calma e tranquilidade? É muito mais interessante para nós e para a própria família que o atleta possa levantar pela parte da manhã, tomar um café com a família, ir para a escola, retornar, almoçar. E na parte da tarde, ele vir para o CT, ter todas as condições de treinamento, retornar à sua residência e ter esse convívio com o pai entre 11, 12, 13 anos de idade. Com 14 anos, ele já está um pouco mais maduro e é a idade que ele pode sair. Então, esse entendimento que os pais, muitas vezes, precisam ter, né? E o maior problema que nós temos é justamente esse, é convencer os pais de que não precisa apressar nada. Superação, esperança, vontade e garra para esses garotos. E principalmente para o Manu, que sonho em voar alto. Boa sorte, Manu!